Achei o vídeo do Márcio. Li o livro. Márcio, teu livro tá fantástico. Eu comprei o livro do Márcio porque eu tinha espaço no meu jardim e hoje eu não tenho mais. Estou aqui para falar do livro Cantinho de Casa. Eu comprei o livro Cantinho de Casa porque... Parabéns, gostei muito do conteúdo. Adquiri o livro do nosso amigo Márcio, então eu terminei de ler o seu livro ontem. Não seria de dizer que eu gostei bastante. O Fórmula Frutíferas em Vaso foi desenhado para isso. Com ele, você vai aprender a forma correta de plantar, como escolher a muda perfeita para plantar em vaso, como criar mudas sem gastar nada, técnicas para acelerar a produção das mudas, você vai aprender a identificar as pragas e como eliminar elas, com receitas caseiras, com ter uma frutífera produzindo bastante e muito, mas muito mais. Todo esse conteúdo está dentro do Guia do Cantinho de Casa, ele está no formato digital e onde sempre tiverem atualizações, você vai receber gratuitamente e você terá o livro de forma vitalícia. São oito capítulos distribuídos em 72 páginas com imagens belíssimas e de altíssima qualidade. Eu garanto que com esse material você vai conseguir fazer suas frutíferas começarem a produzir muito mais rápido. O desenvolvimento das suas plantas vai ser muito maior, você vai parar de deixar as suas plantas morrerem. Tem coisa mais triste de deixar a nossa planta morrer? Você vai aprender qual tipo de poda é correta para cada situação, como regar da forma correta, muita gente não sabe, acaba deixando as raízes da sua planta e apodrecer. Qual adubo usar e a melhor forma de atingir o máximo resultado que você precisa. Você vai parar de perder tempo procurando informações erradas na internet, vai aprender a forma correta de fazer enxertia, você vai aprender a forma correta de fazer mudas através de alporquia e você também vai aprender a fazer mudas através de estaquia. E você vai saber qual das técnicas produz mudas para você que produzem mais rápido também. Você vai aprender técnicas de aceleração de produção da sua muda também, você vai conseguir identificar as pragas que estão atacando as suas plantinhas e como acabar com elas. E para isso, eu adicionei várias receitinhas caseiras para você conseguir acabar com as pragas no seu pomado. Você vai aprender a forma correta de plantar frutífera em vaso, você vai saber por que eu uso somente vasos de PVC para plantar e quais são as vantagens. Você vai saber qual é o tamanho ideal do vaso para plantar a sua frutífera, você vai saber a época de produção das frutíferas mais tradicionais que todo mundo ama, todo mundo adora. Você vai entender como que funciona a respiração das plantas e com isso você vai conseguir ter melhores resultados no desenvolvimento das suas plantas aí também. Você vai aprender a incrível técnica de como ter uma frutífera produzida em vaso em apenas 21 dias, de uma forma super simples que qualquer pessoa consegue fazer. Olha, então se você está hoje nessa situação em que você não sabe plantar, fica perdido com tanta informação, está perdendo dinheiro com plantas que estão morrendo aí, você não tem muito tempo, não tem espaço na sua casa para plantar suas frutíferas, suas frutíferas não produzem, as plantas estão ficando doentes, está sem dinheiro para comprar uma muda de frutífera, tem várias mudas aí que são super caras, Então esse material, meu amigo, minha amiga, é especificamente para você. Olha, esse guia que você vai ter acesso agora é totalmente diferente de tudo que existe no mercado. Você pode pesquisar se você quiser. É o único material dedicado ao cultivo de frutíferas em vaso do mundo. É isso mesmo! O material foi desenvolvido com base na minha experiência no cultivo de frutíferas em vaso e esse conhecimento pode ser usado também para plantas cultivadas no chão, não tem nenhum problema. O material é totalmente sem enrolação, de forma prática e objetiva, para auxiliar você a conseguir atingir os seus resultados com o máximo de eficiência em poder participar do grupo fechado do cantinho de casa no WhatsApp, onde você pode resolver dúvidas, dar suas sugestões de vídeos e eu resolvo a dúvida de todo mundo, pessoal. Olha, como eu levei praticamente cinco meses desenvolvendo esse material com essas técnicas, eu investi mais de R$3.500,00 entre pesquisas de outros materiais, fiz mentorias com agrônomos e outros especialistas no assunto. Esse material deveria custar, no mínimo possível, uns R$400,00. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você, porque o potencial que tem aqui dentro não tem nem como comparar. Então se você quiser aproveitar meus bônus, quer aproveitar esse preço promocional, clica aqui embaixo agora para comprar o nosso guia. Olha, mas se você comprar hoje, eu vou fazer mais uma coisa para você ainda. Eu vou te dar acesso ao grupo fechado do WhatsApp. Então clica aqui embaixo agora e faça o seu pedido. Mas faz assim, eu vou te dar uma garantia de sete dias. Você entra agora e por qualquer razão, não importa a razão, se você não gostar da cor da minha camisa no livro, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu te devolvo sem te perguntar nada. Eu vou deixar aqui para vocês agora o depoimento de algumas pessoas que já leram o livro do Cantinho de Casa, para você ver o tanto que ele é produtivo e vai te ajudar completamente a atingir os seus resultados. Então, vamos lá! Estamos aqui no meu paraíso, onde eu me aventurei a plantar algumas frutíferas. E aí começam a surgir as dúvidas. Eu fui pesquisar na internet e achei o vídeo do Márcio explicando como plantar, como cultivar, como criar e como ter essas coisas maravilhosas aqui. Então, olha só como é que está esta goiabeira. Olha, ela está maravilhinda. Cada galho desse, olha, está chapado de botãozinho. Por quê? O que eu aprendi no canal do Márcio? O Márcio me ensinou a abrir a copa dela para entrar sol e ela dar esse resultado. Então, eu codei bem ela por dentro, ela está vendo que ela entra bem o sol, né? E cortei as partes de cima também para ela não crescer exageradamente. Então, ela saiu pelas laterais. Ela está maravilhosa. Olha esse galhinho. Olha os galhos. Cada galho que você pega, olha isso. É cacho de goiaba. É cacho de goiaba. Tudo bom? Meu nome é Daniel. Eu li o livro. Márcio, o teu livro está fantástico. O pouco do teu livro eu gostei muito. Mas como você pode ver, estou aqui no prédio, eu não tenho ainda muito espaço. Eu estou fazendo alguma coisa ainda e eu sei que demora. Conforme for lá no futuro, eu envio algum material para vocês verem daquilo que eu plantei. Mas do que eu já vi nos vídeos e que eu estou lendo no livro, estou aprendendo, eu já vi que é fantástico. Eu já estou colhendo alguma coisinha. Já pedi para o pessoal separar umas sementinhas para mim. E daqui a pouco eu estou com uma plantinha para mim aqui. Eu estou cultivando aqui, dando sementes, dando tudo. Olá. Eu comprei o livro do Márcio, cultivando em frutíferas em vaso. Porque eu tinha espaço no meu jardim e hoje eu não tenho mais. E como eu gosto muito de frutas diversas, eu me interessei pelo livro. Fui atrás e eu já tenho um pequeno protótipo aqui de um pouquinho que o Márcio ensina. Que é um pezinho de amora. Eu fiz uma estaquia para poder remanejar depois para o vaso. Conforme a didática dele, que por si não é muito boa. Então a gente tem um passo a passo bem claro de como, desde começar a fazer o estaquiamento, até passar para o vaso, depois cultivá-la no vaso. Enfim, eu estou muito contente nisso. Obrigada. Oi, eu me chamo Edirene. Estou aqui para falar do livro Cantinho de Casa. Eu descobri esse livro através do YouTube do canal do Márcio. Eu passeando pelo YouTube e ter de cara com o Márcio, que maravilha. Como eu me apaixonei, porque ele cultiva frutíferas, sim, fácil. E isso para mim foi muito importante, porque eu não moro em uma casa que tem espaço para plantar. Então, eu de cara me apaixonei. E logo após, eu comprei o livro Cantinho de Casa. Eu comprei o livro Cantinho de Casa, porque lá vai enfocar as principais pragas e as receitas caseiras, técnicas de poda, adubação e técnicas de frutificação, que eu gosto muito. Parabéns. Gostei muito do conteúdo. Hoje eu estou fora ainda essa semana. No fim de semana, acredito eu que já vou estar aplicando as suas técnicas. Parabéns. Bom dia, pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Eu adquiri o livro do nosso amigo Márcio, porque comecei aqui a minha pequena plantação de morango. que está florendo aqui. E no começo eu estava com muitas dúvidas, né? Em relação ao que fazer e acomodar. E o livro me ajudou bastante nesse sentido. Vale bastante a pena. Fala Márcio, tudo certo? Então, eu terminei de ler o seu livro ontem. Gostaria de dizer que eu gostei bastante. Gostei dele inteiro. Achei muito legal que ele e o site se completam. Você consegue uma interação bem legal lendo e assistindo os vídeos do YouTube. Então, essa parte eu achei bem legal, bem interessante. Gostei em especial da parte que fala de adubos, porque eu sempre gostei dessa área de adubos, quais adubos usar e como utilizar e quais nutrientes e etc. E eles são essenciais em uma frutífera, né? Então, eu gostei bastante dessa parte do livro. Me ajudou bastante. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho as minhas frutíferas. Essa aqui é a minha destina. Então, está lá no vaso de 100 litros. Já tem algumas florzinhas aqui. E aqui é a minha mangueira. Então, não é um vaso, estou mesmo na litragem. Então, de 100 litros. Essa é a mangueira. Já tem alguma coisinha aqui crescendo. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.